Como os criadores de Solo Leveling representam a evolução de poder de Song Jin-woo Esse é o Iki Esse é o Taz E nós somos os cineastas Bright Brothers E hoje vamos falar sobre a evolução de poder de Song Jin-woo Antes de mais nada, não esqueça daquele likezão E se inscreva para não perder mais vídeos E agora vamos lá! Solo Level é um anime muito popular baseado no mangua coreano Do mesmo título E nessa história estamos num mundo em que algumas pessoas despertam um poder especial E essas pessoas são chamadas de caçadores E seguimos Song Jin-woo, o caçador mais fraco de todos os tempos Ele não fica fraco pra sempre, né Taz? Não Logo no início ele se mete numa baita de uma confusão Se sacrifica E finalmente ganha acesso a um tal de sistema Que coloca ele como um jogador que pode subir de nível Como em um jogo RPG E com isso a gente acompanha ele ficando mais forte Mas como vemos essa evolução? Vamos descobrir! Os criadores de Solo Leveling fazem isso de uma forma muito genial Tanto no comportamento quanto na representação visual do personagem Conte pra nós, Eike Como é que eles fazem essa evolução visual na tela? No início Jin-woo é desenhado com traços mais redondos Seu rosto, seus cabelos Esses traços transmitem uma sensação mais inocente, mais inofensiva Mais tarde seus traços começam a ficar mais pontiagudos, mais duros Dá uma sensação que ele tem que ficar mais velho, até mais masculino E além de tudo, mais durão Essa técnica de usar linhas para representar algo mais duro ou macio Ou então algo mais inofensivo Ou então algo mais agressivo É usado muito em logotipos Ou então em desenhos animados Recentemente um bom exemplo é Divertidamente em que cada emoção É desenhada com traços mais macios ou mais duros Para representar o que aquela emoção representa mesmo O traço de personalidade de cada emoção Mas também notamos seu desenvolvimento na sua postura e no seu psicológico No início ele é tão fraco Que qualquer inimigo, até o mais fraco É uma séria ameaça para a vida dele Então ele está medroso o tempo todo Porque ele está tentando sobreviver Mas com cada luta e cada vez que ele quase morre Nós vemos que ele fica cada vez mais frio, mais sério e mais firme E ele mesmo diz que parece que cada vez que ele fica mais forte Algo dentro dele quebra E esse desenvolvimento psicológico dele é algo muito interessante E que faz essa obra ser algo especial E aí, vocês já assistiram ao anime ou ler um mangua? Comenta aí embaixo Acabamos por hoje Então se inscreve no canal, ative o sininho E nós veremos na próxima vez Até lá!